Ei amigão, chamou levou hein, fone com microfone da Samsung e você paga só 5 reais E aproveita e escuta essa daqui que é do 77, e é lançamento Lá na rua 10, tá ligado? Lá na rua 10 o bagulho é só puta que balança, que balança E aí, ó, quando nós encosta, nós sabe que o bonde apronta DJ Rau encosta, nós sabe que ele apronta Gugu com a pampo alto, vem nas bolas que balança Não para não, não para não Aí, parou porque, parou porque, ô fia, vem cá, ó Ô fia, ô, 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 não para não Não para não, encosta na minha frente, balança nesse bondão Não para não, não para não Encosta na minha frente, balança nesse bondão E aí, DJ Rau, as meninas da rua 10 já mandou avisar Que o que elas não aceitam ano passado, esse ano, sabe como elas vão aceitar? O dobro, o treplo, o quadreplo, quem dobro? E assim, sucessivamente O dobro, o triplo, o quadreplo, quem dobro? E assim, sucessivamente Ela gosta de sentar diariamente Ela gosta de sentar frequentemente O dobro Nois é ruim, inteligente, humilde e bom de cama Nois é ruim, inteligente, humilde e bom de cama E aí, 77, essa vai tocar no Megatron, caralho Eu não quero saber se ela é piranha Eu não quero saber se ela é cachorra Eu só quero saber que ela senta gostoso Que ela fode forte por cima da rola Eu só quero saber que ela senta gostoso Fode forte por cima da rola Sua piranha safada Só sem vergonha O B2 come sua buceta Chapada onde matando Já convoquei os contatinhos As cocotas já tá no pente Vai ser Vucu Vucu Que é um fuducinho diferente A 77 Fortaleza Patrocina só os bravos DJ Rau no beat A Chuka vai jogando rap Joga, joga, toma, toma Vai jogando no meu pal Joga, joga, toma, toma Vai jogando no meu pal Joga, joga, toma, toma Vai jogando no meu pal Joga, joga, toma, toma Vai jogando no meu pal Ritme envolvente DJ Rau que tá mandando Ritme envolvente MC Homer tá mandando Geral aqui do baile Tá se, tá se, tá se, tá se acabando Bando Bom, 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 bom Hahaha De cem por cento da mulher, pick 5 puxa a putaria E as outras 7 e 45, eu envie ela todo dia Vem, vem com o 7, 7, deixa aqui o DTI, sina Esse, esse pique, ó Sobe sarrando com a bunda, desce com a tcheca na pica Antes era não era nada, hoje o mundo virou Quando ouvir ela subindo e descendo, logo me hipnotizou Põe a mão no joelho de estrava e vai até o chão Vai descendo do 77, esse popozão Vai descendo esse popozão Vai, 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 vai descendo esse popozão Vai descendo esse popozão Vai descendo esse popozão Mais uma da 77, né? Não tem jeito Agora eu tô vendo que o DJ Hall tá vindo como? Pesado Olha que filha da puta, no bailão ela se joga Bota o beat DJ Hall que na hora ela se empolga Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce toda estilosa Ela sobe toda estilosa Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga caralho Ela desce toda estilosa, ela sobe toda estilosa Ela joga, ela joga caralho a buceta por cima da pica Mandela hoje é dia de foda E aí, CJ Hall, essas novinha tá muito parada Vamos botar elas pra balançar, mexer o popô Então se prepara, mulher, vai começar essa dança Então se prepara, mulher, vai começar essa dança Gustavo que tá mandando e pro popô você balança Joga, 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 joga a bunda, mulher Joga a bunda, mulher, balança, balança Fui sete, sete, fica na ponta do pé Joga a bunda, mulher, joga a bunda, mulher Balança, balança, fui sete, sete, fica na ponta do pé Fé, fé Joga, 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 joga